O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que todos os ministérios estão sem dinheiro ao responder a uma pergunta sobre o corte de verbas para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Com 20% a menos no orçamento, o órgão já suspendeu milhares de bolsas de pesquisa e só tem dinheiro para pagar as despesas até o mês que vem. 4.500 bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação já foram suspensas. E caso não chegue mais dinheiro, outros 80 mil bolsistas podem ser prejudicados. O CNPq, uma das agências de pesquisa mais importantes do país, recebeu este ano 330 milhões de reais a menos do que no ano passado. Um corte de mais de 20% do orçamento. Para quando tem que vir esse dinheiro? Bom, de preferência para ontem, tá? Mas se não vier no mês que vem, em setembro, o CNPq, pela primeira vez na história, deixa de pagar bolsa. O órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia oferece bolsas que vão desde a iniciação científica para jovens até pós-doutorado no exterior. Para muitos pesquisadores, é a única fonte de renda. Marcos, que estuda doenças como obesidade e diabetes na Universidade Federal de São Paulo, recebe 2.200 reais por mês na bolsa de doutorado em Biologia Molecular. Sem o salário, a gente não vai conseguir passar esse tempo pesquisando, nos dedicando à pesquisa, porque nós vamos ter que ir atrás de outras atividades que provenham essa remuneração. O CNPq pediu ao governo um recurso adicional para manter as bolsas, pelo menos até o final do ano. O pedido, feito em março, passou pelo Congresso em junho e está parado na Junta de Execução Orçamentária. O Ministério da Economia ainda não deu um prazo para liberar a verba. A comunidade científica vai entregar ao governo e ao Congresso um abaixo-assinado pedindo agilidade na liberação do dinheiro. O documento já tem 150 mil assinaturas. Nós precisamos de propostas políticas públicas adequadas para poder fazer esse trabalho. O que a gente não pode fazer é destruir aquilo que nós, com décadas do esforço dos brasileiros, se construiu. O presidente Bolsonaro disse que o corte de verbas atinge todos os ministérios. Os ministros estão apavorados. A gente pode... nós estamos aqui tentando sobreviver. O Exército vai entrar em meio expediente, não tem comida para dar para o recruta, que é o filho de pobre. A situação que nós encontramos é grave. Não há maldade na minha parte. Não tem dinheiro. Só isso, mas nada. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas afirmam que trabalham com a possibilidade de liberação de recursos contingenciados e que estudam alternativas caso os cortes de verbas se prolonguem.